Mais uma emenda do deputado federal Toninho Beneficiou a população de Humoarama Com a inauguração da pavimentação asfáltica da Estrada Dias Eram seis meses, nós praticamente com 45 dias a pista estava pronta Terminou o acabamento, as galerias E a gente completou hoje 60 dias, a gente está entregando a obra Depois da Estrada Jaburandi, nós tivemos uma solicitação dessa e da Jurupoca Essa aqui nós conseguimos fechar, a Jurupoca ainda faltam alguns detalhes Mas hoje nós tivemos aqui na assessoria do deputado federal Toninho Vanchi A declaração dele que ele vai trazer a emenda que faltava para a Estrada Canelinha Os produtores já nos procuraram e nós vamos fazer também atender a Estrada Canelinha Com sete quilômetros de asfalto ali também Um sonho de 20 anos, que a gente fazia um baixo-sinado, atrás de baixo-sinado E com parceria de governo e moradores, o asfalto aí acontecendo E olha a festa linda de inauguração Mais uma emenda que se torna realidade graças à parceria de sucesso E ao trabalho sério do mandato parlamentar com a Prefeitura de Umarama O deputado Toninho Vanchi, que lamento não poder estar aqui hoje na inauguração Mas destinou-se a emenda aqui para a comunidade de dias fazer a Estrada Rural Que há tanto tempo, acho que há mais de 20 anos A comunidade aguardando esta obra Que vai ser de muita serventia aqui para transporte rural Transporte da produção que tem aqui na comunidade E é muito importante Toninho Vanchi, o trabalho que resolve Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí